Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes de autoridade, podem abrir as portas ao público. Vamos começar a nossa reunião, uma fixação da ordem de dia pelo PS, com projetos também da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, do PAN, do Bloco de Esquerda, da senhora deputada não inscrita Joacine Cantar Moreira, do PSD, do PCP, da Iniciativa Liberal e do Chega, e ainda uma petição, tudo sobre o período de apoio, falta justificado, direito ao luto, em caso de falecimento de descendentes em vários momentos. E, portanto, para abrir o debate, primeiro temos que dar a palavra, temos, não, tenho eu, quero dar a palavra à senhora deputada secretária Maria de Luz Rosinha para vos dar várias informações importantes. Obrigado. Muito obrigada, senhor presidente. Então, dar conta da entrada de três projetos de resolução, respectivamente, o 1539 da iniciativa do PAN, que deixa a 11ª comissão em conexão com a 7ª, o projeto de resolução 1540 do Chega, que deixa a 7ª comissão, e o projeto de resolução 1541 do Chega, que deixa a 8ª comissão. Temos também aqui os parceiros da Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados, que passaria a anunciar, senhor presidente, e que tem a ver a autorizar o senhor deputado Jorge Paulo da Silva Oliveira a prestar depoimento por escrito. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A autorizar o senhor deputado João Guilherme Ramos Rosa de Oliveira a prestar depoimento por escrito. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A autorizar o senhor deputado Joaquim Barroso de Almeida Barreto a prestar depoimento por escrito. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A autorizar o senhor deputado... Foi aprovado por unanimidade. A autorizar o senhor deputado Fernando Mimoso Negrão a prestar depoimento por escrito. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. A autorizar a senhora deputada Paula Inês Alves de Sousa Real a prestar depoimento por escrito. Não. A prestar depoimento presencialmente na qualidade de testemunha. Vamos votar. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A autorizar o levantamento da imunidade parlamentar da senhora deputada Maria Cristina Pacheco Rodrigues. No âmbito dos autos, em referência. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E é só, senhor presidente. Muito obrigado, senhora secretária Maria de Guas Rosinha. Vamos então entrar na ordem de dia que eu já anunciei e para apresentar o projeto do PS, que foi o grupo parlamentar que fixou a ordem de dia, tem a palavra a senhora deputada Ana Catarina Mendes, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o luto e a morte são por si temas da intimidade, da privacidade e que pouco se dão a discursos públicos e, por isso, senhor presidente, serei mesmo muito breve. Este não é um tema de debate público, é antes uma reflexão sobre a dor privada. Este não é um tema que divida partidos e todos nós, creio mesmo que todos nós, nos prostramos perante quem tem de viver a dor desta perda inominável, abominável, não quantificada e para toda a vida. Sabemos que somos mortais, mas vivemos sem pensar muito na morte, sem pensar na morte dos que nos são queridos. vivemos quase na esperança de que não aconteça, não pensamos nisso, nisso cujo nome nem queremos mencionar para conseguirmos seguir com a vida. A perda de um filho, senhoras e senhores deputados, é considerada uma das experiências mais traumáticas vivenciadas pelo ser humano. Este luto é definido como um processo intenso, complexo e de longa duração, dada a sua natureza incompreensível e devastadora. Por estes fatores, o luto por um filho tende a ser o mais prolongado que todos os outros lutos dura toda uma vida, podemos ler na petição que foi entregue a esta Assembleia da República. Um Parlamento, senhoras e senhores deputados, deve ser a voz dos cidadãos e a petição subscrita por 82 mil pessoas despertou-nos para a injustiça na lei. O grito que se ouve nesta petição é de uma dor vivida, em silêncio e só pode convocar-nos a responder na medida do que um Parlamento pode ao seu apelo. O que hoje fazemos nesta Assembleia da República, agradecendo profundamente a todos os peticionários que nos trouxeram esta possibilidade, é corrigir na medida do possível a injustiça da lei, não podendo, por isso, corrigir a injustiça da vida. Recorro a palavras de alguém que descreve esta dor, porque não tenho palavras que possam transmitir o sofrimento maior. Diz-se Walter Essin, é da semente do amor que floresce a saudade, é da colheita do fruto que surge algo que chamamos de laços e é quando a vida os desata que chamamos de perdas, perdas irreparáveis, perdas que não têm nome, dor que dói só de pensar, dor que um dia ouvi ser equiparada a um parto inverso, devolver o filho ou a filha, sem ao menos nos perguntar se damos essa permissão. Lágrima que não sai, choro que nos falta o ar, medo de viver, medo que o medo nunca saia do nosso coração, medo do medo, uma vontade louca de voltar segundos ou talvez milésimos dele para gritarmos pelo nosso filho. E nada é possível, o chão é roubado, o coração parece parar, borboletas voam angustiadas na nossa alma, olhos que não abrem mais, mãos que não nos afagarão mais, voz que não nos dirá que está com fome ou que quer aquele doce que só você sabia fazer. O momento de dor intensifica. A cena tortura-nos, ao invés de nos acalmar. Ele ainda aqui está, mesmo que já não mais em vida. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista responde ao apelo da Associação Acreditar. Deixa um abraço solidário a todos os familiares e entende que é justa a pretensão de passar de 5 dias de faltas injustificadas para 20 dias, se é que algum dia podemos quantificar quanto é esta dor. Saibamos, pois, por isso, senhoras e senhores deputados, neste dia onde cumprimos e reparamos esta injustiça, saibamos, pois, respeitar o silêncio que se impõe. Obrigado, senhora deputada, para uma intervenção. Tem a palavra a senhora deputada Cristina Rodrigues. Deputada não inscrita, por favor. Deputada não inscrita, por favor. Deputada não inscrita, por favor. deputados, em primeiro lugar gostaria de congratular a Acreditar, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, por ter lançado a petição que solicita a alteração do regime de luto parental e que impulsionou os vários projetos em discussão aqui hoje. Folguem saber que o aumento do número de dias de faltas justificadas por perda de um filho reúne consenso nesta Casa, ainda ao encontro daquilo que é defendido pela Acreditar. Recordo, no entanto, que quem sofre uma perda estacional também perde um filho. Atualmente o nosso Código do Trabalho não reconhece o direito ao luto destes pais, apesar desta perda também ter um impacto emocional forte, profundo. Recusar o seu direito ao luto é dizer a estas pessoas que a sua dor não é reconhecida nem valorizada. E neste ponto não posso deixar de reconhecer o trabalho da Associação Projetar Temis e de outras organizações junto das famílias que acabam por não encontrar apoio no serviço público. A mãe trabalhadora tem apenas direito à licença por interrupção da gravidez a ser atribuída pelo seu médico. Contudo, esta não se confunde com o direito ao luto, que deve ser garantido tanto à mãe como ao pai, que neste processo acaba muitas vezes por ser injustamente esquecido, assim como aos beneficiários da gravidez de substituição. Está na hora desta casa alterar o regime do luto, assim como consagrar na lei uma abordagem humanizada à perda institucional. Obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra pelo PAN a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor, também para apresentar o respectivo projeto e participar nos debates. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de começar este debate, e sendo esta a nossa primeira intervenção, não podemos achar de fazer uma referência ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, homenageando todas as vítimas, as sobreviventes e também as 23 mulheres que morreram já este ano, saudando as suas famílias no pesar e na nossa solidariedade que todos estendemos. Bem como as organizações não-governamentais e as instituições que se têm dedicado à sua proteção, reforçando o compromisso na promoção de iniciativas que promovam a igualdade e o fim da violência contra as mulheres. Quanto ao debate que nos traz aqui hoje, começamos por saudar a Associação Acreditar. A Associação Acreditar e os mais de 83 mil peticionários e todas as famílias que em algum momento perderam a pessoa mais importante das suas vidas, um filho ou uma filha. O maior respeito que podemos ter e apoio a esta causa deve de facto unir esta Assembleia da República e traduzir-se numa iniciativa legislativa que emande as várias propostas que aqui hoje foram trazidas e que dêem resposta a esta petição. Desde o primeiro momento que o PAN se associou a esta causa, apresentando em primeira mão uma proposta de alteração à lei do Código de Trabalho, que de forma totalmente injusta atribui apenas 5 dias de falta justificada aos pais e às mães que perderam um filho ou uma filha. E é com muito agrado que vemos de facto a forte adesão de outros partidos que acompanham agora também esta petição que aqui nos traz e que traz a causa de muitas famílias a esta Assembleia da República. A morte de um filho ou de uma filha, independentemente da idade, é uma perda tão devastadora que pessoalmente não consigo sequer imaginar. O sofrimento profundo que tal acontecimento provoca vai acompanhar, como sabemos, estes pais e mães no resto das suas vidas, independentemente dos anos que entretanto passaram. Não conheço esta experiência na primeira pessoa, mas tive uma avó que perdeu um filho e sei que até ao fim dos seus dias lembrou-se sempre daquele que foi o seu filho e que acompanhou todos os dias da sua vida. Porque se a perda de um ente querido é já extremamente dolorosa, a morte de um filho ultrapassa qualquer dor, sendo muitas das vezes sentida como a morte dos próprios progenitores para quem deixar de viver deixou de fazer sentido. Ouvimos muitas das vezes dizer que quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Pois quando morre um filho ou uma filha, sabemos que morre também, de certa forma, esse mesmo pai e essa mesma mãe. Nós trazemos aqui um testemunho, um caso corajoso de uma mãe que nos permitiu usar o seu testemunho real e a quem agradecemos, a Felipa. Agradecemos desde já a Felipa que nas suas palavras nos diz aquilo que é o processo por que passam estes pais e estas mães. E diz-nos a Felipa que a morte de um filho é um acontecimento brutal, de uma violência sem explicação. Mesmo no contexto de uma doença como o cancro, por mais que seja explicada a gravidade da situação, mesmo quando nos vamos apercebendo que a criança da família com quem partilhamos a enfermaria morreu, por muito que vamos tendo o contacto com esta realidade tão dura, nada nos prepara para o choque de ver um filho parar de respirar. Estes pais precisam de tempo. Precisam de tempo para se reestruturarem. De tempo para encontrar estratégias. Tempo para reunirem forças e se erguerem. Precisam de tempo para obterem apoio da família, para olharem para dentro dos seus. Precisam de tempo para recuperarem física e psicologicamente. Precisam de tempo. Precisam de muitas ajudas, que é um facto que precisam de quem haja paciência para as ouvir. De quem não fuja mesmo quando as conversas são brutais e fazem embolir em seco. Precisam de apoio psicológico, entre muitas outras ajudas. Mas o tempo necessário para recomeçarem a fazer as suas tarefas mais básicas, em particular o tempo que precisam para voltar a trabalhar de forma responsável, como seres humanos e não como automatos, pode ter um impacto verdadeiramente importante para o resto das suas vidas. Este tempo, senhoras e senhores deputados, não se coaduna com apenas 5 dias. É certo que não voltarão a ser as mesmas pessoas que eram antes, mas o alargamento do tempo do luto parental no Código de Trabalho de 5 para 20 dias pode dar tempo para fazer uma grande diferença que não seja apenas pelo desconforto de ter que lidar com uma malha de burocracia a seguir a um dos episódios mais violentos que ocorre nas suas vidas. E a Filipe disse-nos também no seu testemunho que a resposta estrondosa que existiu por parte de toda a sociedade e a forma empenhada como se solidarizaram com esta causa levam-na a ter esperança, e acredito que a todos os pais e mães passaram pelo mesmo, de que estes futuros pais vão ter mais tempo, mas que agora é necessário concretizar. A própria Ordem dos Psicólogos já se solidarizou também com esta causa, emitindo um parecer onde defende que os laços de vinculação entre pais e filhos são considerados tão fortes, aliás, os mais fortes laços efetivos, e que a evidência científica descreve a perda de um filho como um dos acontecimentos mais difíceis e stressantes para qualquer pessoa. Por esta razão, o risco de um luto prolongado nestes casos é duas vezes superior ao registrado por outras perdas. Aliás, em muitos casos o sofrimento é de tal ordem que leva mais de 80% destes pais a desejar a sua própria morte após a perda do seu filho. E muitos reportam que o sofrimento não diminui ao longo do tempo, apenas passam a viver com um sentido de perda permanente. Não nos podemos esquecer também neste debate da perda gestacional, uma matéria muito pouco falada e compreendida na nossa sociedade, que ignora a violência emocional que é para a mãe e para um pai terem de passar por todo o processo, em particular para a mãe, em que têm de passar pelo processo do parto e ver um projeto de vida, um projeto familiar nascer já sem vida. E todos sabemos que de facto estes primeiros dias são essenciais, mas há algo que nós, enquanto legislador e sociedade, somos todos chamados a dar resposta. Se para além de termos o dever de agir como uma aldeia, de estimular estes pais e mães a conseguirem ter um suporte que apoie a sua dor, um suporte que os permita seguir em frente, sem estipular qualquer tipo de prazo, nomeadamente legal, como se o luto estivesse de estar condicionado a estes dias, caberá então aqui, à lei, influenciar a própria sociedade, reconhecendo o direito ao luto de 20 dias, quer dos pais e mães que perdem um filho, quer das mães e da perda gestacional nestes casos, mas também aumentando o prazo para quando se perde um ente querido, porque também não faz qualquer sentido que alguém que perde um companheiro de uma vida tenha tão pouco tempo para se restabelecer. E hoje somos todos chamados para reconhecer que o atual regime é insuficiente para proteger a saúde psicológica, o bem-estar dos pais e destas mães e também para proteger a nossa sociedade perante o dever emocional que todos têm de poder viver a alegria, mas também a dor. Obrigado, Sra. Deputada, é vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro para apresentar o projeto do seu Grupo Parlamentar e intervir no debate, por favor. Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Srs. Deputados. Haverá porventura entre nós e certamente nas galerias desta sala quem tenha a experiência aflitiva de que hoje falamos. Pela minha parte, não posso imaginar a dor de perder um filho. Mas sei, como aliás sabemos todos e todas, que é cruel a lei que temos que confere apenas cinco dias de luto para este acontecimento inexprimível e traumático. A Associação Acreditar, que cumprimento e saúde com imenso reconhecimento e respeito, fez uma petição para alargar esse período para 20 dias e recolheu em poucos dias mais de 80 mil assinaturas. O modo da petição que desencadeou este debate diz o essencial. O luto de uma vida não cabe em cinco dias. Na verdade, como aqui já foi dito, o luto pode durar toda a vida. Ele é diferente de pessoa para pessoa, varia ao longo do tempo, vai e vem, depende daquilo em que acreditamos, de como enquadramos as nossas experiências, mas também das circunstâncias da nossa rede social e familiar, de tantas coisas. Certamente não será também em 20 dias que se faz este caminho longo. Mas uma coisa é certa. A previsão legal de um período tão curto, de cinco dias apenas, para recuperar de um evento tão traumático, é claramente desfasada da realidade e das necessidades de quem trabalha. Como se pode contar que ao fim de cinco dias as pessoas estejam em condições emocionais de ir trabalhar. Mas não é só a dimensão emocional, são também as vicissitudes do próprio processo burocrático que lhe está associado. É tudo o que é preciso fazer e reorganizar. Por isso, dar este passo que a petição que hoje debatemos solicita ao Parlamento é de um alimentar bom senso e de alimentar sensibilidade. Na realidade, os prazos são curtos para qualquer situação das que estão previstas no Código de Trabalho associados ao luto. Dois dias pelo falecimento de um irmão. Não será pouco? É pouco. E por isso entendemos que, aproveitando que estamos a revisitar estas normas do Código, deveríamos ajustar o conjunto destes prazos, aumentando todos numa proporção equilibrada. Porque se no caso da perda de um filho os cinco dias são chocantes e devem mudar, seria igualmente justo prever um prazo mais generoso para outras situações, contemplando assim mais tempo para um processo que é sempre duro de múltiplos pontos de vista. Diz-se-á que, em alguns casos, as entidades empregadoras já vão além dos períodos definidos na lei para este efeito e é verdade. Mas isso demonstra, no fundo, que existe o reconhecimento de que a lei está aquém do que deve ser a prática. Por outro lado, há quem tenha argumentado, nomeadamente nas audições que fizemos, que há trabalhadores que podem querer voltar ao trabalho rapidamente e que isso pode fazer parte do seu processo. Com certeza que sim. Mas isso será sempre uma escolha sua, mesmo que a lei lhe dê o direito a um período maior, dado que se trata de um direito que cabe ao trabalhador exercer nos moldes em que entenda e não de uma obrigação independente da sua vontade. O que não pode acontecer é estarem os trabalhadores dependentes daquilo que é o entendimento da sua entidade patronal. À lei cabe garantir, nesta matéria, que a todos os trabalhadores é garantido, é assegurado o mesmo direito a estes dias e é esse o passo que hoje devemos dar. Aliás, nesta matéria existe ainda uma outra lacuna a que não devemos virar a cara, mesmo que seja caso diferente. O Código de Trabalho não prevê a concessão de qualquer período nos casos de perda gestacional. Ora, esta é, na realidade, uma espécie de luto não reconhecido, porque não existe ainda uma validação social desta perda, mesmo que ela possa implicar um forte impacto emocional, psicológico, físico, ao qual deve, na nossa opinião, corresponder um período de recuperação que tem de ter a expressão na Lei do Trabalho. Garantir, nestes casos, o direito a faltar justificadamente ao trabalho é também da mais elementar justiça. Não faltam estudos, de resto, a demonstrar que quanto mais avançada está a gravidez, maior é o sentimento de perda e de choque. O Bloco propõe que seja possível faltar justificadamente ao trabalho nos casos de perda gestacional, definindo prazos diferentes, consoante se trate do primeiro trimestre ou após o primeiro trimestre. Finalmente, a par destas alterações ao período de falta justificadas em caso de luto parental, de morte de parentes e de perda gestacional, naturalmente com um número diferente de dias, importa clarificar um aspecto mais técnico, mas de grande impacto na aplicação da Lei. É que para efeitos da contagem do prazo, os dias de descanso, as férias e os dias feriados não devem ser contabilizados. Esta alteração vai ao encontro do entendimento já validado pela Autoridade para as Condições de Trabalho, por via de uma nota técnica, pela Provedoria de Justiça e por vasta doutrina. De acordo com todas essas autoridades, o prazo de contagem destas faltas deve ser suspenso nos dias de descanso, dias feriados e férias, uma vez que estão em casa faltas que têm de ocorrer em dias de trabalho efetivo. Mesmo estando este entendimento hoje muito mais consolidado do que no passado, sabemos bem que muitas empresas continuam a disputar esta interpretação, pelo que nada como clarificar na Lei o sentido da aplicação da norma. Termino como comecei e novamente saudando a Associação Acreditar. Esta associação, que se dedica ao acompanhamento de crianças e familiares no contexto de doenças oncológicas, conseguiu inscrever o tema do luto parental na agenda e conseguiu que os partidos, quase todos os partidos, apresentassem propostas. Com a força da causa de acreditar, com os seus testemunhos que a todos sensibilizaram, caíram os obstáculos do costume à alteração da Lei do Trabalho. Nenhum partido ousou exigir o acordo da concertação social ou defendeu a estabilidade da lei laboral nesta matéria. Nenhum partido se opôs a alterações pontuais à lei laboral. O Código de Trabalho vai mesmo mudar por impulso de acreditar e por iniciativa da Assembleia da República. E a alteração será, o que tudo indica, consensual e rápida. Saudamos reconhecidamente a Associação Acreditar por esta mobilização cidadã e cívica. É uma conquista importantíssima num tema tão sensível e é um exemplo também que fica para outras pessoas que lutam por justiça e por reconhecimento. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joacine Cátaro Moreira. Deputada não inscrita, por favor. Garantir o direito ao oculto em condições dignas e humanizantes é um imperativo de... justiça social e uma necessidade irrenunciável numa sociedade que visa fomentar a compaixão entre os seus cidadãos e cidadãs e garantir a qualidade de vida a vários níveis, o respeito pelas vidas destes indivíduos e o respeito pelas vidas dos seus familiares e dos seus próximos. Agradeço à Associação Acreditar por nos ter orientado e agradeço igualmente aos vários... ...idos a união com uma área que é uma área que não tem nada a ver com ideologias, que não tem nada a ver com mais nada a não ser com a existência... E esta é igualmente uma iniciativa com o objetivo de garantir o direito de se faltar justificadamente ao trabalho em caso de perda de familiares, mas igualmente em caso de perda gestacional, aumentando os dias e as horas que somente simbolizarão o nível de... ...for às vezes infinita. E é isto. Muito obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Presidente, Sras. e Srs. deputados. deputados. A perda de um filho é um acontecimento disruptivo na vida de qualquer família e constitui um incidente profundamente traumático, de grande sofrimento e com grandes repercussões ao nível da saúde mental. Não há palavras que possam descrever tamanha dor. São conhecidas as posições de diversos especialistas, quer das áreas médicas, quer das áreas sociais, que chamam a atenção para este luto parental, que é um fenómeno de grande complexidade, que se prolonga no tempo e que atinge todos os que lidam com os enlutados. Senhoras e senhores deputados, não há reparação possível perante a perda de um filho. É impossível quantificar a dor sentida por um pai ou por uma mãe quando perde um filho. Trata-se de uma situação anómala, extraordinária, que altera profundamente o âmago da família e que não há nenhuma lei que jamais possa comatar esta situação. Recentemente fomos, o Parlamento, interpelados por um sobressalto cívico lançado pela Associação Acreditar, através de uma petição denominada O Luto de uma Vida Não Cabe em 5 dias e que conta com mais de 82 mil assinaturas e que pretende exatamente a revisão do regime legal do luto parental, a qual suscitou uma grande reflexão no seio da sociedade e dos decisores políticos. Também o grupo parlamentar do PSD não quis deixar de acompanhar esta reflexão e este debate público e está naturalmente solidário com o drama que estas famílias enfrentam e naturalmente vimos aqui hoje apresentar e propor ao Parlamento o alargamento até 20 dias do período de faltas justificadas exatamente por motivo de falecimento de um filho. Senhoras e senhores deputados, esta reflexão incidiu sob um compromisso razoável entre um tempo mínimo de recuperação possível do progenitor e um tempo que seja exigível às empresas portarem o esforço da ausência do trabalhador. Não há nenhum tempo razoável para a recuperação da perda de um filho. No entanto, aquilo que sabemos é que os atuais 5 dias que estão configurados na lei para regresso ao trabalho são insuficientes e acabam por ser consumidos com tarefas burocráticas e de costumes que não permitem um mínimo de restabelecimento emocional do sofrimento que os pais passam ao viver uma realidade destas. Na realidade, senhoras e senhores deputados, o que sucede já com muita frequência é, perante esta situação, o recurso a uma baixa psiquiátrica que, atenta à debilidade de saúde mental de quem enfrenta tal perda é, com grande facilidade, clinicamente atestada. A proposta do PSD visa convocar a sociedade e o Estado a associarem-se a esta tragédia familiar. A nossa proposta pretende, sobretudo, acompanhar as pretensões da Associação Acreditar e pretende uma visão mais equilibrada em termos de custos desta medida. Senhoras e senhores deputados, lançamos aqui um desafio a todos os demais grupos parlamentares que intervieram com iniciativas sobre esta matéria, que possam partilhar desta nossa reflexão e em conjunto apresentarmos uma solução que vá ao encontro das famílias e do sofrimento que as perpassa e também das empresas que sofrem o constrangimento da ausência do trabalhador. Uma visão conjunta que contemple as empresas, as famílias e os trabalhadores. Uma visão de sociedade. Termino, senhoras e senhores deputados, não sem antes fazer uma salvação especial à Associação Acreditar por esta interpelação que nos convocou e deixo uma palavra de conforto e solidariedade a todos os pais que vivem esta tragédia familiar. Podem contar com o PSD. Diz-se. Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra para o grupo parlamentar do PCP a senhora deputada Diana Ferreira. Por favor. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar, em nome do grupo parlamentar do PCP, por saudar a Associação Acreditar, que dinamizou a petição 317 solicitando alteração do regime legal do luto parental, que está também em discussão hoje, bem como saudar os mais de 82 mil peticionários que a subscreveram. E cumprimentar também o grupo parlamentar do PS pelo agendamento deste debate. A situação decorrente da perda de um filho e do luto parental de forma mais alargada, a sua dimensão afetiva e as consequências na vida dos familiares merecem grande atenção e resposta às necessidades sentidas pelas famílias, especialmente pelos pais e pelas mães que sofrem estas perdas. É pretendendo dar resposta a estas situações que o PCP apresenta esta iniciativa de alargamento dos dias de falta justificadas ao trabalho até 20 dias para as situações de luto parental, assegurando mais tempo para que pais e mães lidem e enfrentem, dentro do possível, a situação decorrente da perda de um filho. Uma situação tremendamente dolorosa, descrita como devastadora, que contraria as expectativas do desenvolvimento da vida e que tem efeitos psicológicos nefastos, muitas vezes irreversíveis, sendo nestas situações um luto contínuo que não se começa sequer a resolver ou a enfrentar num curto espaço de tempo, nomeadamente nos 5 dias úteis que estão hoje previstos no Código do Trabalho. Esta situação concreta exige que se considere o sofrimento profundo associado a esta perda e a respeitiva necessidade de tempo que permita encontrar mecanismos para lidar com esta situação, não só na dimensão individual de quem sofre a perda, mas também para a criação de condições de disponibilidade para outros elementos da família, especialmente outros filhos, também eles atingidos por esta mesma perda. O alargamento dos dias de falta ao trabalho justificadas e pagas para os pais que sofrem esta situação, não resolvendo nem minorando a sua dor, nem tampouco significando o fim do luto que pode mesmo durar toda uma vida, tem de ser articulado com apoio psicológico, algo que o PCP também propõe nesta iniciativa. E importa também a este propósito dizer que o alargamento dos dias de falta justificadas ao trabalho devido à perda de um filho não oblitera nem pode atropelar as atuais disposições legais relativas ao acompanhamento a filho, nem apaga a necessidade do reforço dessas mesmas condições, especialmente nas situações de filhos com doença crónica, deficiência ou doença oncológica, tanto na dispensa ao trabalho como na necessidade de se assegurar suporte emocional, uma vez que também estas situações se traduzem em processos longos e emocionalmente dolorosos. Estas necessidades são sentidas de forma mais acentuada pelas mulheres, e não podemos deixar de o referir, sobre quem, na esmagadora maioria das situações, recai a responsabilidade de acompanhar os filhos num quadro em que as desigualdades entre homens e mulheres são ainda bastante evidentes. Não obstante a necessidade de se encontrarem respostas para a situação específica do luto parental, o PCP entende que outras situações de perda de familiares, também elas emocionalmente difíceis, necessitam de alterações legislativas no sentido do alargamento dos dias de falta justificadas ao trabalho, pelo que apresentamos propostas concretas para tal. De 15 dias nas situações de falecimento de cônjuges, incluindo em situação de união de facto, ou de outros ascendentes no primeiro grau da linha reta, e 8 dias para falecimento de outros familiares de linha reta ou em segundo grau de linha colateral, aplicando-se também estas disposições às situações de afinidade. Propomos também que estes dias de falta justificadas considerem apenas os dias de trabalho efetivo, não devendo ser contabilizados dias de descanso semanal ou feriados, e salvaguardamos ainda o pleno direito do gozo de férias, não devendo estes dias por luto absorver outros tempos de descanso e de férias aos quais os trabalhadores têm direito. Com esta iniciativa asseguramos que os pais e as mães trabalhadoras tenham uma janela de tempo maior para lidar com a perda de um filho, mas também para que os outros trabalhadores tenham mais tempo para lidar com outras situações de perda por falecimento, sem serem prejudicados nos seus direitos laborais nem na sua remuneração. É este o contributo que aqui deixamos, sem prejuízo de outras iniciativas e propostas que temos apresentado e nas quais continuaremos a insistir, nomeadamente no reforço dos direitos de maternidade e de paternidade, no reforço das condições de acompanhamento a filho e também no reforço das condições de assistência à família. Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado João Coutinho de Figueiredo da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por saudar os milhares de peticionários, em especial à Associação Acreditar, por ter promovido esta petição sobre o luto parental, tema da maior importância e sensibilidade. Esta petição defende o aumento de 5 para 20 dias do número de faltas justificadas pela morte de um filho, referindo a dura realidade de quem passa por esta mais dramática das experiências. O período de 5 dias consecutivos é, e cito a petição, correspondente ao período necessário para o tratamento de formalidades atinentes à morte de um ser humano, não restante sequer o merecido período de pausa laboral para o exercício efetivo do devastador luto parental. Uma sociedade sensível ao sofrimento humano e aos seus impactos na saúde mental não deve obrigar um seu cidadão a regressar ao trabalho poucos dias depois, após um evento causador da dor inominável como a perna de um filho. Assim, a Iniciativa Liberal propõe que este período de faltas justificadas seja aumentado para 20 dias consecutivos e atribui os encargos dessas faltas à entidade empregadora até o quinto dia e à segurança social nos 15 dias seguintes. Esta solução permite acolher um direito em relação ao qual existe evidentemente o consenso alargado e, ao mesmo tempo, não onera desproporcionadamente as empresas, em especial as pequenas e médias empresas que são a maioria do nosso decídio empresarial. É justo que seja o Estado que cobra impostos e contribuições elevadas aos seus cidadãos a apoiá-los exatamente nas alturas de maior necessidade e de fazer o luto de uma dor que nem o tempo conseguirá apagar. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado André Ventura do Chega, por favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começamos esta intervenção por saudar a Associação Acreditar, que trouxe de facto um tema que, como poucos, consegue unir os vários polos da democracia. Como foi dito aqui hoje, a dor da morte não divide e une, como poucos temas, esta Assembleia da República. Quando olhamos para a lei portuguesa, mesmo no quadro da atual conjuntura da União Europeia, o período de luto previsto para a morte de familiares é manifestamente insuficiente. É verdade que há países da União Europeia que o têm mais curto, mas também é verdade que nesses mesmos países há práticas consolidadas que alargam esses direitos. A lei, como sempre, deve ser ponderada e adequada aos vários interesses em jogo. Mas há momentos na vida em que os valores do humanismo superam quaisquer constrangimentos legais, laborais, de estabilidade legislativa ou de participação em concertação social que devamos atender. A morte, o direito ao luto, é um desses casos. Ninguém pode dizer que seja justa uma lei que dá dois dias pela morte de um irmão, ou cinco dias pela morte de um filho. Mas também devemos pensar, se não devemos ir um pouco mais longe, agora que damos um passo civilizacional relevante. O direito ao luto, em caso de perda estacional ou neonatal, é um daqueles que menos reconhecido é socialmente, menos validado, e é daqueles para a qual a sociedade olha menos e dá menos importância e relevo. Apesar de muitas vezes o sofrimento ser significativo, irrelevante, social e pessoalmente, continuamos a olhar para ele com enorme insignificância. O passo que aqui se dá hoje também na proposta do Chega é de reconhecer também o direito ao luto em caso de perda estacional, dando um grande passo civilizacional neste sentido. Como disse, há poucos temas que nos unem tanto como este. E talvez este seja aquele que durante esta legislatura mais nos uniu. E só por isso, só por esse caso, merece que seja uma das últimas e mais importantes linhas de aprovação desta Assembleia da República. O consenso aqui demonstrado mostra que em casos muito importantes cá estamos para assumir o nosso trabalho. Mais uma vez, uma enorme saudação aos peticionários e ao trabalho que foi feito e acho que esta Assembleia da República fica com uma enorme imagem de marca ao terminar a legislatura, aprovando um projeto como este. Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Luís Correira de Verdes. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Temos hoje para discussão um conjunto alargado de iniciativas legislativas com o objetivo de proceder ao alargamento dos dias de faltas justificadas por motivo de luto. E a primeira nota que os verdes querem deixar neste debate é recordar que apesar de ter sido o PS a proceder ao agendamento desta importante matéria, o que naturalmente saudamos, o impulso processual pertence à Associação Acreditar, que promoveu e dinamizou a petição que hoje também está em discussão. Uma petição de onde resultam, aliás, dois objetivos muito claros. Por um lado, trazer para a discussão a necessidade de se olhar com olhos de ver para a situação dos pais e mães que perdem os seus filhos e que, como referem os peticionantes, é uma das experiências mais traumáticas para o ser humano e que, nessa circunstância, os pais não estão em condições de regressar ao trabalho num espaço de tempo tão curto como o de uma semana. O segundo objetivo da petição pretende que a Assembleia da República tome medidas no sentido de alargar o período de luto parental. E, portanto, as primeiras palavras são para os subscritores desta petição, que em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecolistores Verdes aproveito para saudar, em especial aqueles que hoje, connosco aqui, acompanham os trabalhos, mas uma saudação que naturalmente se estende também à Associação Acreditar, que promoveu e dinamizou esta petição que incide sobre um assunto tão importante e tão delicado. De facto, todos nós reconhecemos que a perda de um familiar próximo é absolutamente dolorosa e, tratando-se de um filho, a dimensão da dor não é suscetível de ser traduzida em palavras. Falamos de uma perda que nós, seres humanos, não estamos dotados ou preparados para, aceitar. E o vazio que se instala não é apenas acompanhado pela dor que não cabe neste mundo, é ainda acompanhada por um conjunto de efeitos psicológicos que nem o tempo consegue resolver. Mas se todos reconhecemos a dimensão desse sofrimento, a dimensão dessa dor e o que representa esse sentimento de perda, também todos reconhecemos que, perante uma situação destas, é de uma crueldade sem tamanho obrigar as pessoas a regressar ao trabalho ao fim de cinco dias, como sucede hoje na sequência, aliás, do que resulta das normas do Código de Trabalho. E, portanto, os Verdes consideram que nestas situações é absolutamente imperioso proceder ao alargamento dos dias de faltas justificadas ao trabalho, dando pelo menos mais tempo para que as pessoas possam enfrentar, com uma distância relativa, o seu dia-a-dia ou regresso ao trabalho. O que se pretende é dar tempo às pessoas para lhes permitir ganhar algumas defesas e procurar forças para regressar ao seu dia-a-dia. E face ao universo das iniciativas legislativas que hoje temos pela frente, dizer que os Verdes acompanham na globalidade as propostas que visam exatamente alargar os dias de faltas justificadas, ainda que tenhamos algumas reservas sobre propostas que, alargando o prazo, prevêem que, a partir do sexto dia, seja a segurança social a suportar o salário, como é o caso das propostas do PSD e da iniciativa liberal, que não votaremos a favor. E temos reservas porque consideramos que devem ser as entidades patronais, até por respeito e solidariedade com o trabalhador, a suportar a retribuição dos dias de faltas justificadas e não a segurança social. E, portanto, com estas reservas ir salvas, os Verdes acompanham a globalidade das restantes propostas em discussão, inclusivamente as propostas que pretendem preencher a lacuna do Código de Trabalho e que diz respeito à perda gestacional. De facto, o Código de Trabalho não consagra qualquer período de faltas justificadas para os casos de perda gestacional e os Verdes também consideram que é necessário dar resposta a esta omissão do Código de Trabalho, porque a perda gestacional também provoca sofrimento, dor e sentimento de perda e arrasta também consigo consequências do ponto de vista emocional, psicológico e físico. E, portanto, também aqui se exige a consagração de um período de recuperação, ou seja, é necessário trazer justiça também para as pessoas que passam por estas situações. Impõe-se, portanto, na perspectiva dos Verdes, consagrar também no Código de Trabalho o direito a faltas justificadas em casos de perda gestacional. E, como facilmente se percebe, o que de resto é confirmado pelos estudos sobre a perda gestacional, quanto mais avançada estiver a gravidez, maior será a dor, o sofrimento e o sentimento de perda. Logo, parece-nos sensato que a graduação do período de faltas justificadas possa ter em conta o facto da perda gestacional ocorrer durante o primeiro trimestre de gravidez ou ocorrer depois do primeiro trimestre. Para terminar, dizer que consideramos que estão criadas as condições, por aquilo que se viu ouviu já aqui hoje e pelo conjunto de propostas que estão em cima da mesa, há condições para, em sede de especialidade, conseguirmos uma boa lei que responda ao essencial e que venha trazer justiça numa matéria tão delicada. E aproveito também para manifestar a solidariedade do Partido Ecológico dos Verdes a todas as famílias que se confrontam com a realidade que motivou este debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço aos servidos para prepararem as inscrições eletrónicas para efeitos de quórum. Não, para efeitos de quórum. As inscrições dos nossos são eletrónicas. Para registro de quórum. Portanto, também apelo para que haja mais intervenções, porque há muitos partidos com tempo e há poucos inscritos, poucos para não dizer nenhum. Se não houver mais inscrições neste ponto, passamos diretamente ao encerramento deste mesmo ponto. Vamos dar mais um tempo até que apareça nos ecrãs o registro eletrónico. Nos terminais a inscrição para a votação eletrónica e, portanto, para o registro de quórum. Não havendo mais inscrições, passamos ao encerramento deste ponto. Sr. Deputado, está a me correria, pede a palavra para o que é feito. Sr. Presidente, para corresponder à sua solicitação e inscrever-me neste ponto. Muito bem. Força, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer em nome do CDS-PP que, obviamente, como aqui foi dito e sublinhado por várias bancadas, colocar esta questão do ponto de vista do que é a dramaticidade de perder um filho não merece nenhum tipo de dúvida, de discordância, nem poderia ser de outra forma. Aquilo que aqui foi dito, e até com uma dimensão por algumas bancadas que escolheram, de resto, seguir só essa reflexão com uma dimensão, eu diria que filosófica ou poética, como foi feito pela Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, não, e é verdade, não pode merecer nenhum tipo de discordância nem de dúvida. E, portanto, o CDS não foge a este consenso, não foge a esta realidade e começa, obviamente, por cumprimentar os profissionais, por cumprimentar a Associação Acreditar, que lida com esta matéria, que colocou, de facto, a questão na ordem do dia e na ordem mediática e que lida, inclusivamente, com uma questão que é talvez a mais, não sei se é a mais dramática, mas é uma das mais dramáticas com que a nossa sociedade pode viver, que é a doença oncológica, designadamente em crianças. Obviamente que há muitas perdas que não derivam dessa doença oncológica e, por vezes, até em menores e em crianças, basta pensarmos no que acontece nas nossas estradas, nos acidentes, enfim, em muitas outras circunstâncias que podem levar a esse caso. E, portanto, isso não merece dúvida, nós não fugimos deste consenso e estamos de acordo. Sabemos, obviamente, que há várias questões aqui, no entanto, que podem ainda merecer alguma reflexão. A primeira, e eu sublinharia, é que nem todos os projetos nos dizem, e há países que fazem essa diferenciação, se estamos a falar, por exemplo, de filhos menores ou não. Estou a pensar, por exemplo, que o ordenamento jurídico francês estabelece uma regra até a uma certa idade. E outra regra, não dos mesmos dias, se for outra idade, precisamente por um dos argumentos que a Assessão Acreditar colocou na ordem do dia, que é o caráter antinatural do que é um pai ou uma mãe assistirem e presenciarem e conhecerem a morte de um filho. É evidente que, quanto menor de idade ele for, maior é a violência, por assim dizer, desse acontecimento. Isto não é excepcionado e, portanto, não estamos numa situação, poderia ser, ou não é diferenciado, por assim dizer, poderia ser, não é o caso. Por outro lado, nós aceitamos que este consenso que se gerou dos 20 dias, ainda que, teoricamente, pudéssemos discutir se passávamos de 5 para o dobro, que seria 10, para o triplo, que seria 15, ou para o quádruplo, que são 20 dias. Mas o consenso está generalizado nos 20 dias e nós não vamos romper esse consenso e, portanto, votaremos favoravelmente que o luto parental passe a 20 dias. Curiosamente, a questão, foi colocada aqui uma questão que me parece importante e que me parece interessante, que foi colocada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro, quando nos diz, enfim, mas será que noutros casos não poderíamos rever também? Bom, eu compreendo essa ideia e até diria que, na minha opinião, também o método que estamos a seguir dificulta essa possibilidade, porque, obviamente, fazer uma revisão mais global eventualmente levaria a uma maior ponderação, a maior análise, a maior conjunto de audições, que ao tomarmos a decisão agora, enfim, no penúltimo dia de trabalhos do Parlamento, tornam mais difícil toda a avaliação, mas estou de acordo consigo. Se vamos mexer nesta matéria, então, se calhar, a perda de um irmão podia também ter alterado a data. As perdas estacionais faz sentido serem enquadradas e serem ponderadas, mas tudo isso levaria a uma reflexão, na nossa opinião, maior do que aquela que estamos a fazer. E, por outro lado, também dizer o seguinte, dizer que esta matéria, na nossa opinião, seria desejável que fosse enquadrada e que fosse ponderada em termos de concertação social. Sempre o defendemos e continuamos a defender. Agora, não é por isso que sairemos do consenso, não sairemos deste consenso, mas faz sentido, porque, obviamente, se nós atribuímos 20 dias, enfim, e isto tem muito a ver com a forma até como se entende o luto e com a forma como cada um vive o luto, mas esta preocupação tem a ver, obviamente, com as pessoas que precisam do tempo, que aqui vários senhoras e senhores deputados falaram, o tempo de recuperação, o tempo de reganhar o ânimo para enfrentar o dia-a-dia e para enfrentar a vida que estes pais são sujeitos, pais e, alargando, outros familiares são sujeitos. E, portanto, para quem admite isto, tem que ponderar também ao mesmo tempo, que, obviamente, isto tem implicações do ponto de vista laboral, do ponto de vista do regime laboral e do ponto de vista das próprias empresas. Ao dizermos que não discluímos do consenso, diria que, para nós, esse consenso implica, se vamos alargar, e é verdade, como aqui foi dito e já outros deputados o disseram, que os regimes em termos europeus são dispares, vão dos 20 meses na Dinamarca, não é, não sei, não me recordo exatamente de cor quanto, mas são meses na Dinamarca para um dia pago em Itália, dois na Alemanha, quer dizer, portanto, o regime europeu é muito dispa. Vamos assentar em Portugal num regime que é um regime humano, humanista, solidário, estamos de acordo, mas temos que pensar que isto tem, obviamente, interferência nas empresas e, para quem gosta de falar de pequenas empresas, quanto mais pequenas forem as empresas, maior a implicação, porque, obviamente, numa grande empresa e numa grande estrutura é mais fácil substituir, numa pequena empresa é mais difícil. E, por isso, eu aproximo, e o CDS aproxima-se particularmente dos projetos que aqui disseram que não farão refletir esse custo integralmente na empresa, ou seja, que deve ser, obviamente, a empresa a suportar o que já existe hoje em termos legais, ou seja, aos cinco dias, mas que os restantes dias devem ser, uma vez que são uma responsabilidade social de toda a comunidade, suportados pela segurança social. É esse também o nosso entendimento, achamos que essa é a melhor solução e, obviamente, não fugiremos a um consenso que consideramos um consenso justo, solidário e humanista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção rápida, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Vou dizer rápida porque são 12 segundos, por favor. Procurarei cumprir o tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é no seguimento à intervenção do Sr. Deputado do CDS porque levantou aqui uma questão relativamente à destrinça de ser ou não maior de idade a pessoa que morre, portanto o filho que morre. A nosso entender essa é uma falsa questão porque não faz sentido ser apenas cinco dias para alguém que tem um filho com 18 anos que morre e 20 dias para alguém que tem um filho menor de idade que falece igualmente. E nesse sentido a proposta do PAN prevê um prazo igual para ambos os casos porque a dor e o luto parental deve ser tratado com a mesma dignidade, independentemente da idade da pessoa ou, neste caso, do filho em causa. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora para uma intervenção final tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro do Grupo Parlamentar do PS, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este foi um debate, é um debate, sobretudo de silêncios. Eu creio que a forma serena e aprofundada, reflexiva como este debate decorreu, unindo todos os partidos, independentemente de um ou outro artigo que possa não corresponder inteiramente ao que todos pensamos, este debate é um debate que une todos os partidos em função daquela que é inevitavelmente a pior das dores, acho que todos temos essa noção. A pior das dores implica humanismo, implica imotividade na forma como este tema inevitavelmente é tratado e os relatos que nós recebemos da Associação Acreditar, a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, foram relatos tocantes. Certamente alguns daqueles que nos fizeram chegar à petição, com quem falamos, com quem dialogamos, estão hoje aqui presentes alguns nas galerias. E nós não conseguimos sequer pensar o que alguns destes pais passaram, aquilo que nos descreveram a forma dolorosa como enfrentaram a morte de um filho. E não há para isso nem 5 dias, nem 20 dias, nem 20 dias, nem dias. Há a tentativa de lutar contra uma dor insuportável, um luto que não passa, certamente a vida toda. Mas é preciso entender este tema com o humanismo. E, portanto, é possível, como se vê, procurar mitigar, se podemos dizer assim, um pouco das dificuldades, das adversidades, da dor que uma situação destas provoca. E, portanto, o Partido Socialista entendeu fixar esta ordem do dia e apresentar um projeto que corresponde, sem tirar nem pôr, sem acrescentar nem subtrair, àquela que foi a pretensão, àquela que é a pretensão da Associação acreditar. E, portanto, o Partido Socialista pretende, como aqui foi dito pela nossa líder do Grupo Parlamentar, passar de 5 para 20 dias o luto parental pela perda de um filho, sem fazer, nesta reta final, neste encerramento dos nossos trabalhos, outras alterações, outros artigos, outros debates que, inevitavelmente, enfim, certamente são legítimos, mas que não correspondem propriamente ao âmago, ao objeto desta petição e dificilmente permitiriam uma conclusão em tempo útil dos nossos trabalhos. Trabalhos, aliás, que vão decorrer logo após o fim deste plenário, com uma comissão de trabalho, uma reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social extraordinária para fecharmos de imediato a especialidade deste trabalho, destes projetos, para poder, ainda amanhã, ser aprovado, como todos certamente faremos no guião de votações. E, portanto, este é o foco do Partido Socialista e é o foco que permite responder àquele que, em nosso entendimento, foi a expectativa destes peticionários, em relação aos quais agradecemos a mobilização social e, inevitavelmente, partilhamos a dor que todos sentiram, num momento tão difícil que todos atravessaram, enfim, um sentimento que, certamente, alargamos a todos os pais que enfrentam uma situação destas por esse país fora. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Chegámos, assim, ao final deste primeiro ponto da nossa agenda. Passamos ao ponto 2, em que se discute uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, o Projeto de Lei 1026-14, que prorroga o prazo de entrada em vigor da Lei nº 73, de 2021, de 12 de novembro, que aprova a reestruturação do sistema português de controle de fronteiras, procedendo à reformulação do regime das forças e serviços que exercem a atividade de segurança interna e fixando outras regras de reafetação de competências e recursos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado J. Magalhães, do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este projeto visa enfrentar uma situação relacionada com o desenvolvimento previsível da pandemia contra a qual combatemos. Todo o calendário que nós imaginámos para a transição do atual sistema de controle de fronteiras para um outro futuro sistema de controle de fronteiras foi desenhado, num determinado contexto, e apontava para determinadas datas que a jurisprudência das cautelas recomenda que sejam revistas. E é isso que este projeto de lei, poderia ser uma proposta de lei, obviamente, daquelas que nos chegaram cá, aprovadas pelo Conselho de Ministros, mas, já que temos iniciativa legislativa, decidimos avançar, o projeto de lei visa garantir, precisamente, esse aditamento de tempo para que a transição se faça de forma tranquila e sem perturbação no controlo de fronteiro de fronteiras em qualquer das suas diversas modalidades. Uma estação de televisão, o canal de notícias, tem nestes dias e horas salientado como aberração e aspecto estranho que estejam em curso processos tendentes a melhorar as carreiras dos funcionários do atual SEF, mas a verdade é que, como ontem explicou o Sr. Ministro em Valongo, esses processos foram desencadeados há muito tempo e foram objeto de luz verde do Ministério das Finanças no final do ano 2020 e estão agora no momento de serem tramitados como estão a ser. São formas normais, banais, de respeito pelo direito à carreira, que é uma das componentes da transição pacífica que nós imaginamos. É, portanto, esta a finalidade da nossa iniciativa que esperamos que colha consenso alargado ou pelo menos o consenso possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados. O projeto de lei que hoje debatemos é a cereja no topo do bolo da insensatez e da irresponsabilidade com que o Governo se lançou no processo de extinção do SEF. A decisão de extinguir o SEF foi uma fúlgura para a frente perante as dificuldades em que o Governo se viu envolvido por ter respondido tarde e a más horas à evidência de um crime hediondo cometido por elementos e nas instalações do SEF. O Governo pode repetir até à exaustão que a decisão de extinguir o SEF já estava prevista, mas o tempo em que foi tomada essa decisão, assim como o modo obstinado e precipitado como foi posto em prática, revelam que se tratou de uma fuga que pretendia ser para a frente, mas que afinal foi para parte nenhuma. E não foi por falta de avisos. Quando aqui foi aprovada a alteração à Lei de Segurança Interna para extinguir o SEF, recordo a declaração de voto do PCP. Cito. A opção de extinguir o SEF e de estabilir as suas funções policiais pela Polícia Judiciária, pela PSP e pela GNR, com a consequente distribuição dos seus elementos por força de segurança com natureza a atribuições e estatutos muito distintos, não será certamente isenta de problemas. Até ao momento não se conhecem os critérios a seguir nessa operação complexa, nem o tempo e o modo como se irá processar. Esta situação de indefinição, que certamente se prolongará no tempo, implicará forçosamente uma situação de instabilidade que não é desejável e que é suscetível de criar dificuldades em matéria de segurança interna que bem poderiam ser evitadas. E não foi preciso muito tempo para nos dar razão. O pretexto da pandemia para adiar a extensão do SEF é um pretexto como qualquer outro. Podia ser a aproximação do Natal ou as alterações climáticas. O que sucede é que, como o Governo não sabe onde se há de meter, o PS propõe que se empurre com a barriga por mais seis meses. E, entretanto, em matéria administrativa, ninguém consegue tratar nada com o SEF. É uma instituição paralisada com todas as consequências que isso implica para os cidadãos que precisam de resolver inadiavelmente problemas relacionados com a sua permanência em Portugal. Bom seria que o Governo, em vez de tentar perceber como há de distinguir o SEF, se preocupasse em criar condições para que ele pudesse trabalhar. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Presidente, a Sras. e Srs. Deputados. E, então, diria que, para a final da legislatura, não podíamos ter melhor exemplo daquilo que tem sido a governação do Partido Socialista. Um exemplo de irresponsabilidade, um exemplo de insensatez e, pior do que isso, um exemplo que não sabem o que andam a fazer. Porque aprovaram uma legislação que não tinham consciência daquilo que ela significava. Mas mais, aliás, protagonizada, isso sim, é cereja no topo do bolo, por um Ministro da Desorientação Interna, que é bem a demonstração de como está este Governo neste processo e até pela coragem, a coragem que teve de culpar a pandemia. Olha, a pandemia, quer dizer, aprovou a legislação em plena pandemia e agora vem-se escudar na pandemia que tem umas costas do tamanho deste Parlamento para passar para seis meses o período vacácio-legis. Isto é, não há justificação possível. O Partido Socialista e o Governo fizeram o que não sabiam que estavam a fazer, fizeram sem consciência do que estavam a fazer e agora nem coragem têm para assumir o erro que fizeram. O que isto quer dizer é, o tempo que agora aqui nos propõem, que aprovemos, de aumento da vacácio-legis, dá tempo para quem governa se aperceber do disparate que fez e dá sobretudo o tempo de quem venha a governar para reverter todo este processo. E aquilo que o PSD aqui tem que dizer, em coerência com aquilo que defendeu, é que num futuro Governo, em que o PSD venha a ter responsabilidades, será revogada esta legislação, será revogada este processo, tal como sempre propusemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez por estarmos no feixe da legislatura e ser provavelmente uma das minhas últimas intervenções que eu farei neste plenário, esta intervenção parece-me uma intervenção de facto um pouco estranha e até algo exótica. Pelo seguinte, porque obviamente este diploma que o Partido Socialista, e já vão ver porquê, este diploma que o Partido Socialista aqui nos apresenta hoje e que o Sr. Deputado José Magalhães apresentou, é um completo absurdo, é um absurdo, é algo que não faz sentido absolutamente nenhum, vindo de onde vem, vindo de onde vem. Porquê? Porque efetivamente, sémo desde o início e foi dito aqui hoje com grande clareza, esta extinção do SEF não surgiu por acaso, porque havia uma coisa vaga no programa de governo e a extinção do SEF só surge como uma coisa clara para responder a um nome que infelizmente muitos de nós nos habituámos a citar de cor e que é Igor Omenyuk, um cidadão ucraniano barbaramente assassinado no aeroporto de Lisboa. A partir daí, como o Governo e designadamente o Ministro da Administração Interna geriu mal todo o dossiê, não respondeu à situação, não fez o que tinha que fazer e foi incompetente, qual é a saída? A saída é a fuga para a frente habitual, o que é que se faz perante isto? Extinque-se o SEF. E durante muito tempo quiseram extinguir o SEF sem sequer trazer a lei à Assembleia. E foi o CDS que se bateu, fomos nós que usámos um agendamento potestativo, como o Sr. Deputado se lembra, para forçar a que a lei tivesse que vir ao Parlamento e depois o PS fez um tandem com o Bloco de Esquerda e lá veio com a nova lei e extinguiu o SEF. A partir daí é o caos, porque é um erro, obviamente, separar completamente as questões de imigração das competências de fiscalização que tem o SEF atualmente e porque vão transferir tudo para uma nova entidade que não existe, não funciona e até agora não está minimamente preparada. E, portanto, tudo isto é um disparate, é uma matéria, é talvez, na minha opinião, um dos erros mais graves desta legislatura e deste Governo. Um dos erros mais graves desta legislatura e deste Governo. O Governo errou, o PS falhou e o Ministro Eduardo Cabrita, esse então não acertou uma. Esse então não acertou uma. E agora, como foi dito também e bem, os senhores fizeram tudo isto em plena pandemia. Até em estado de emergência andaram a acabar com o SEF e agora não pode ser porque estamos em pandemia. Agora que não há sequer estado de emergência. Não tem lógica nenhuma. É um disparate absoluto. O que é que isto tem de exótico? Toda esta intervenção é um aspecto muito simples, que é, dito isto, o que é que eu farei e como é que eu voto? A favor. Obrigado, Sr. Deputado. Porque quem, como nós, sempre defendeu que não devia haver extinção do SEF, quer criar com esta lei a oportunidade de um futuro Governo e de uma futura maioria acabar com esta lei e manter, obviamente, o SEF em funções. Essa é a nossa esperança e, por isso, apesar das críticas, votaremos, obviamente, a favor. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputados. Srs. Deputados. Eu queria começar por desfazer alguns mitos que continuam a ser apresentados sobre esta matéria. A reorganização de serviços estrangeiros e fronteiras era necessário e era necessário para garantir que as pessoas estrangeiras em Portugal têm um serviço público que as atende em condições de igualdade e dignidade a todos os outros cidadãos que vivem em Portugal. E isso era necessário e era fundamental fazê-lo. E, por isso, nós, desde o início, defendemos esta reorganização, mas defendemos com a criação de um outro organismo ou de uma outra instituição que atendesse as pessoas estrangeiras, garantindo este direito a ser atendido com direitos, com um serviço que não fosse discriminatório e um serviço que respeitasse os direitos humanos, a dignidade, que não discriminasse e com funcionários formados em direito migratório para poder atender às especificidades das pessoas estrangeiras. Porque as pessoas estrangeiras vivem em Portugal, fazem parte da nossa comunidade nacional e merecem igualdade. Nem menos, nem mais. direitos iguais. Este é o lema, é isto que este serviço deve fazer. Contudo, com a extinção, com a reorganização e a criação desta agência, nós precisamos de garantir que as pessoas estrangeiras que vivem em Portugal tenham os seus direitos garantidos. Ou seja, que o limbo em que elas se encontram não é perpetuado para sete anos, oito anos, como acontece atualmente. Portanto, nós precisamos de ter serviços públicos excelentes que garantam a regularização das pessoas estrangeiras em Portugal e que respondam às suas necessidades. E por isso, tem que se garantir que isso acontece neste espaço de tempo, enquanto se adia, a instrumento subroga este prazo para a criação desta agência para as migrações e para o asilo e também do serviço de apoio nos espaços de fronteira. Há uma outra dimensão que é preciso ter em atenção também, que é a instabilidade em que se encontram as pessoas que trabalham nos serviços de direitos e fronteiras face à indefinição da transferência das competências para a GNR, para a EPSP. Importa-se de me deixar terminar, se faz favor, para a GNR, para a EPSP e para as outras forças de segurança. Portanto, é preciso garantir que esses trabalhadores não são mantidos numa situação de instabilidade. Portanto, nós vamos viabilizar esta prorogação, mas chamando a atenção de que é necessário que as pessoas estrangeiras tenham a sua situação regularizada, reforçando o serviço de estrangeiros e fronteiras como funciona agora e também uma resposta aos trabalhadores e às trabalhadoras para que não se mantenham nesta situação de instabilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado João Cotrino de Figueiredo, Iniciativa Liberal. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, dos dois minutos que tenho, basta-me o primeiro para sublinhar que este é o último ato desta ópera bufa a que se transformou o processo de extinção do CEF. Um processo preparado à pressa, sem pareceres, sem consulta aos trabalhadores, sem consulta aos sindicatos e que só veio a esta Assembleia porque um partido exigiu. É atrapalhada, continua só se se justifica que uma lei que entrou em vigor há 15 dias já precisa de uma alteração de prazos de 4 meses, às costas da tal pandemia que tem as costas largas e que devia ser aproveitada, e sim, já que tem as costas tão largas para permitir a reversão desta decisão absolutamente errada deste Governo. O minuto que me sobra é provavelmente o último minuto liberal que terei nesta casa. E, portanto, queria aproveitar para vos lembrar a todos que hoje se comemoram três efemérides importantes para os liberais. É o Dia Internacional da Eliminação de Violência contra as Mulheres, é o Dia Nacional do Empresário e passam 46 anos do 25 de novembro. E é triste, Srs. Deputados, que tenha que aproveitar um bocadinho do tempo que me sobra para ser o Deputado que nesta casa relembra uma data sem a qual o 25 de abril não teria resultado na democracia que hoje temos, teria resultado numa ditadura de sinal diferente. Portanto, em nome desses valores da liberdade, em nome de todos aqueles que já não se lembram o que é que significou esse dia, aqui fica a nossa homenagem e eu não podia esperar um melhor tema para dedicar, provavelmente, o último minuto liberal que terei nesta casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O que temos aqui hoje é muito claro. O Governo quis punir e desmantelar o CEF por um facto que tinha ocorrido de natureza criminal. Fê-lo em plena pandemia, fê-lo em estado de emergência. E agora? Agora que precisamos de controlar fronteiras e agora que precisamos do CEF. Ai meu Deus, o CEF e a reforma que voltem para trás, venham-nos lá ajudar, a controlar e a ajudar a resolver a atrapalhada que nós gerámos aqui neste Parlamento. Isto foi o que basicamente nos disse hoje o Partido Socialista. Peço desculpa ao país pela atrapalhada que gerei e agora vamos pedir ao CEF que volte e que nos ajude temporariamente a controlar as fronteiras para a pandemia. É a maior precipitação legislativa que quiseram dar por estar nas mãos do Bloco de Esquerda, que acabou por virar as costas no processo orçamental e que mesmo assim, para lhes darem esta prenda de final de ano de desmantelar o CEF, viu-se no que é que deu? Deu numa agência que não existe, num CEF que deixou de existir, no total abandelhamento do controle de fronteiras e agora o que querem é voltar a pedir às pessoas do CEF que trabalhem lá durante dois meses que nós vamos acabar convosco daqui a uns tempos. É isso que querem fazer. Mas ainda bem, ainda bem, Sr. Deputado, que temos eleições à porta. Porque assim os portugueses sabem bem em que é que podem votar no Partido Socialista, no fim da segurança, na destruição da segurança interna e num abrir de portas total a dizer venha quem quiser, venha fazer o que quiser e venha beneficiar do Estado português. Já não havia definição nesta lei. Agora é que é o caos absoluto. Funcionários, inspectores, todos, todos eles não sabem o que vai acontecer. E isso deve-se à maravilha do Governo PS em aliança com o Bloco de Esquerda. É isso e é este quadro jurídico que temos neste momento. Mas este processo tem uma vantagem. E por isso o Chega vai viabilizar esta proposta do Partido Socialista. E vai viabilizar, Sr. Deputado, não é pela quinta vaga, nem pela sexta, nem pela sétima, nem pela oitava, é que finalmente teremos a oportunidade de, após eleições, e se Deus quiser que ele é grande, que esta maioria seja de direita e não de esquerda, teremos a oportunidade. E fica aqui a promessa solene de mandar para o caixote da história a proposta do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e de voltar a fazer o CEF renascer das cinzas, porque Portugal precisa de um CEF forte, precisa de controlar fronteiras e precisa de um país que seja igual entre os iguais na União Europeia e não um parente pobre, de braços abertos, para todo o tipo de migração. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Viviana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Com esta proposta vem finalmente o Partido Socialista reconhecer que fez um processo apressado naquilo que deveria ser um debate aprofundado em torno da reestruturação do CEF. Aliás, recordo que em julho de 2021 discutimos aqui com o Governo na Generalidade e ficou aqui nesta Casa o compromisso de se fazer um processo em especialidade que fosse devidamente discutido, que envolvesse os profissionais e que acautelasse esta transição da forma mais adequada possível. Infelizmente não foi isso que verificamos no processo em generalidade, foram ignorados os pareceres, não houve um efetivo diálogo com os profissionais e agora a Covid-19 serve para justificar aquilo que evidentemente seria um erro por parte do Governo pela forma como o fez. Ou seja, sabemos bem que se viesse a ser implementado aquilo que nesta Casa acabou por ser aprovado, a 11 de janeiro estaria a ser levado a cabo sem regulamentação do controle de fronteiras, nomeadamente no que ao CEF diz respeito, no que à PSP diz respeito e no que à própria GNR diz respeito e portanto resultou aqui num vazio legal. Portanto, dizer que de facto estes seis meses consolidam uma oportunidade para os vários partidos inclusivamente reforçarem naquilo que vão ser os seus programas eleitorais nesta matéria e efetivamente o caminho que deveria ser amplamente feito em especialidade e que da nossa parte lamentamos que não tenha sido feito, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, às preocupações e aos direitos dos trabalhadores, porque recordo inclusivamente aquela que foi a declaração de voto do PAN efetuada quando a votação final desta proposta é que estamos perante uma matéria da maior importância para o nosso país, uma matéria que tem a ver com pessoas migradas, pessoas refugiadas, requerentes de asilo e que evidentemente no âmbito da crise humanitária que vivemos, da crise de solidariedade que vivemos, necessitam também de políticas públicas que sejam feitas com a devida cautela e com o devido debate aprofundado, o que não aconteceu. Muito obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra o senador deputado José Luís Ferreira dos Verdes, por favor. Obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu creio que se dúvidas houvesse sobre o erro que representou a decisão de extinguir o SEF, essas dúvidas ficariam hoje literalmente dissipadas com a apresentação desta iniciativa legislativa por parte do Partido Socialista. O Governo preferiu extinguir o SEF ao invés de o dotar dos meios técnicos e humanos para poder exercer as suas atribuições, para poder exercer as suas competências. E o resultado está à vista, é o caos no que diz respeito à regularização de pessoas estrangeiras. E agora, à boleia da pandemia, o PS quer suspender o diploma que entrou aliás em vigor apenas há 15 dias, pretende adiar a resolução do problema para a frente e entretanto o caos continua. É o PS a dar a mão à palmatória, mas o problema não fica resolvido com este projeto de lei. A resolução do problema fica, digamos assim, congelada. E nós vamos esperar que ao menos este processo sirva para o Governo e o Partido Socialista perceberem o quão grave pode ser legislar à pressa e procurar resolver os problemas com a extinção de serviços, ao invés de os dotar dos meios técnicos e humanos necessários para que possam dar resposta às atribuições que lhes cabem ou que lhes competem ou que são atribuídas pela lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos assim ao final do debate. Peço aos serviços para nos apresentarem os resultados do quórum, para podermos dar início às votações, temos 202 deputados inscritos e, portanto, mais do que o quórum válido para qualquer votação e vamos então começar imediatamente com essas votações. Primeira votação, na generalidade, um projeto de lei 993 do PS que aumenta o período de falta justificada por motivo de falecimento descendente de primeiro grau na linha reta ou equiparado, que envolve alterações ao Código de Trabalho. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PSD, o CDS. E a favor, as restantes bancadas e deputados e, portanto, foi aprovado este projeto de lei do PS. O projeto de lei da Sra. Deputada Não Inscrita, Cristina Rodrigues, que altera o regime do luto parental e reconhece o direito ao luto em caso de perda gestacional. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PS, PSD, o CDS. Quem vota a favor? As restantes bancadas, portanto, o projeto foi aprovado. E baixa também a décima comissão, tal como o anterior. O projeto do PAN, 926-14, que altera o regime de faltas por motivo de luto procedendo a alterações ao Código de Trabalho. Quem vota contra? Ninguém. Bem, quem se abstém? PSD e o CDS. PS. E? O PS. E o PS. Vota a favor as restantes bancadas e deputados e, portanto, foi aprovado este projeto do PAN. Baixa a décima comissão também. Projeto de lei do Bloco de Esquerda, 927-14, que alarga o período de faltas justificadas por motivo de falecimento de cônjuge parente ou fim, também com alterações ao Código de Trabalho. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PS, PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Votam a favor os restantes grupos parlamentares e deputados e, portanto, foi aprovado e também baixa à décima comissão. Projeto da Sra. Deputada não inscrita, Esquerda Sino de Catar Moreira, 949-14, pelo alargamento do período de faltas justificadas por falecimento do cônjuge parente ou fim ou perda gestacional. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PS, PSD, CDS. Os restantes votam a favor e, portanto, foi também aprovado e baixa à décima comissão. Projeto de lei do PSD, 1018-14, alargamento do período de faltas justificadas por motivo do falecimento de filho para 20 dias. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PCP, PS, PCP e os verdes. Votam a favor as restantes bancadas. Foi, pois, também aprovado e baixa à mesma comissão, à décima. Projeto do PCP, 1023, procede ao alargamento dos dias de faltas justificadas por motivo de falecimento descendentes do 1º grau de linha reta, cônjuges, ascendentes, parentes ou fins, com alterações ao Código de Trabalho. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PS, PSD, CDS e a iniciativa liberal. Votam a favor as restantes bancadas e deputados. Foi, portanto, aprovado e baixa à décima comissão. Projeto de lei da iniciativa liberal, 1024-14, que altera o regime de faltas justificadas por motivo de falecimento do descendente. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PSD, PCP e verdes. Votam a favor as restantes bancadas. E, portanto, foi aprovado também este projeto que baixa e baixa à décima comissão. E, por último, o projeto de lei 1025 do Chega, que aumenta os dias de luto provistos no Código de Trabalho e reconhece o direito ao luto em caso de perda gestacional. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS, o PSD, o CDS, o PCP, os verdes. E quem vota a favor? Sra. Deputada Joacínio Catar Moreira, Sra. Deputada Isabel Cristina Rodrigues, peço desculpe, e também o Sr. Deputado André Ventura de Chega e o PAN. E, portanto, foi aprovado este projeto que baixa também à décima comissão. Estamos quase a chegar ao fim, mas ainda não acabámos a sessão. Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha vai dar-vos algumas indicações e vamos ter que fazer algumas votações. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a décima quarta comissão submeter a votação seguinte. Autorizar o Sr. Deputado Jorge Paulo da Silva Oliveira a prestar depoimento por escrito na qualidade de testemunha. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Autorizar o Sr. Deputado João Guilherme Ramos Rosa de Oliveira a prestar depoimento por escrito na qualidade de testemunha. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Autorizar o Sr. Deputado Joaquim Barroso da Almeida Barreto a prestar depoimento por escrito na qualidade de testemunha. Vamos votar quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Aprovado por unanimidade. Autorizar o Sr. Deputado Fernando Mimoso Negrão a prestar depoimento por escrito na qualidade de testemunha. Vamos votar quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Aprovado por unanimidade. Autorizar a Sra. Deputada Paula Inês Alves de Sousa Real a prestar depoimento presencialmente na qualidade de testemunha. Vamos votar quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Maria Cristina Pacheco Rodrigues no âmbito dos autos em anexo. Vamos votar quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Dar ainda conta que seguiram esta sessão por videoconferência os Srs. Deputados Pedro Moraes Soares do CDS, Cláudia André do PSD, Alexandre Poço do PSD, por se encontrarem em isolamento profilático. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos a agenda para a reunião de amanhã, que será confirmada em conferências de líderes, mas que tem na ordem de votações apenas e fundamentalmente. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, faz favor. Sr. Presidente, agradeço. Era para informar que estou aqui presente, apesar do sistema anunciar a minha falta. Muito obrigado, Sra. Deputada. Fico arrestado. Faz favor, Srs. Deputados, vamos passar para este último ponto da ordem de dia. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito. Obrigado. Sr. Presidente, é para o mesmo efeito. Carlos Peixoto, do PSD. Sr. Presidente, para o mesmo efeito, para o mesmo efeito. Com todos os estados como presentes. Muito obrigado e até amanhã. Sr. Presidente, para o mesmo efeito, Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Teremos o nosso plenário. Sr. Presidente, Ricardo Batista Leite, para o mesmo efeito. André Neves, para o mesmo efeito. Eduardo Marques, para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Joana Barata Lopes, para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Carla Barros, para o mesmo efeito. Sr. Presidente, Carlos Pereira, para o mesmo efeito. Obrigado. Pedro Rocco, para o mesmo efeito. O bom foi a Catarina, foi o único que disse que tinha atrasado. Muito bem. Para o mesmo efeito. Temos que arranjar um ponto chamado para o mesmo efeito, mas ainda não será hoje. Obrigado a todos. Até amanhã. Temos reunião plenária às 10 horas, com ordem de dia e votações, a menos que haja qualquer alteração de última hora, mas não é previsível. Muito obrigado. 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 Obrigado.